Aqui vamos voltar ali com Samara Fagundes sobre esse drama lá em Divina Pastora, mais um drama. A gente recebeu a notícia muito triste dessa criança. Como é que essa criança entrou nessa área da Petrobras lá e a informação que a gente recebeu foi esmagada por aqueles cavalinhos, né? Aquele equipamento da Petrobras que perfura petróleo, Samara. Isso mesmo, é conhecido como cavalo mecânico, não é, Ricardo? Nesta área que é o espaço Sirizinho da Petrobras. A informação, Ricardo, que a gente recebeu é que duas crianças estariam brincando na noite de ontem lá nessa área, que segundo a Petrobras, por meio de nota já enviou informando que é reservado ali, é seguro, é fechado. Mas essas crianças teriam entrado e estariam brincando nessa área aí que é protegida, segundo a Petrobras, como já estou aqui informando. Então, eles estavam ali brincando, uma delas acabou recebendo uma descarga elétrica e morreu na hora. A outra recebeu o atendimento aí do serviço de móvel de urgência e foi encaminhada. A informação, então, duas crianças, uma tragédia para todos que moram, a cidade é pequena, Ricardo, e não se fala em outra coisa a não ser sobre isso. A gente tem aqui sempre trazido os detalhes sobre isso, que ela, então, não resistiu na hora, ficou presa ali, precisou de ajuda para ser retirada. Uma tragédia lamentável, esse caso lá em Divina Passura. Eu trago aqui a nota que a Petrobras disse que informou que lamenta esse fato, está acompanhando. As crianças teriam entrado nesse espaço cercado com grade de proteção e sinalizado como área de risco. E as causas ainda vão ser apuradas, toda a área está ali reservada para que ninguém entre. É um caso trágico mesmo e lamentou. Aí está dando apoio às famílias envolvidas aí nesse caso. A gente mostrou aqui outras vezes, não foi, Ricardo, sobre esse cavalo mecânico lá no município povoado Maniçoba, mas a gente tem mostrado outras situações que às vezes fica aí aberto, né, de fácil acesso para qualquer pessoa, né? Verdade, Samara Fagundes. Chamou a atenção duas coisas nesse fato. A gente conversou com testemunhas lá da região de Divina Pastora, toda aquela região dali. E eles disseram que é comum as crianças entrarem nessas áreas ou nessa área específica, segundo as testemunhas, segundo os moradores. E assim, se estava cercada, como é que elas entraram? Tem vários questionamentos que precisam ser feitos. A gente acredita que a Polícia Civil ou a Polícia Federal irá fazer investigação deste caso, porque a criança morreu. Outra coisa que me chamou a atenção é que este caso, na transparência do Instituto Médico Legal, não aparece. Não, não mesmo. A gente tem o relatório, recebe o relatório, não chamou a atenção, não teria chamado a atenção, porque não tinha identificação, o local seria a matriz, né, lá no município e não realmente no povoado Maniçoba, onde aconteceu este acidente. O fato é que as crianças foram atendidas pelo serviço móvel de urgência e aí precisaram ser retiradas. O óbito, então, foi constatado somente neste local, onde estava, para que o IML fosse recolher. Leu Samara Fagundes, obrigado.